E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo O pessoal não gosta que eu bata as coisas Vamos bater Mais um vídeo sobre eletrônica Dessa vez, eu já prometi isso aqui lá há muito tempo atrás Eu fiz um post no blog sobre essa furadinha em 2013 E agora a bateria dela foi para o saco Que é a bateria de Nickel Cadmon Ah, esse vídeo é para o menino Lois Que sempre pede vídeo novo aqui Toda semana eu me falo Ah, e vídeo do Panquex, Panquex, Panquex É Paquex, tá Lois? Mas então, vamos lá gravar Vamos fazer a conversão dessa bateria De Nickel Cadmon, que é 12V Está aí o Nickel Cadmon no canto aqui Não está 12V para a bateria de Lítio Eu não tenho bateria nova aqui Eu só tenho, você quer depois Bateria usada de notebook Que o Julião me conseguiu ano passado 3,7V Valeu Julião Eu vou usar essas aqui para teste Porque eu não tenho bateria nova Se der certo, eu vou comprar bateria nova Uma coisa Para não precisar soldar As baterias Você pode comprar isso aqui É um suporte para bateria É 1860 1860 650 18650 Esse formato aqui Você coloca aqui É um suporte de bateria normal Vou ver se dá para usar aqui Comprei 5 Links para onde comprar Está tudo aí na descrição do vídeo Outra coisa Não ligue Isso aqui tem muita energia concentrada Aqui É meio perigoso Trabalhar com bateria assim Sempre guarda em uma caixinha de plástico Não ligue ela sozinha Use um controlador de carga Que é barato Você compra na China É barato Hoje está muito fácil Comprar as coisas O que está difícil é receber Mas então Use um controlador de carga CF-4S30A-A No blog Vai ter foto dele Com outros detalhes Certo? Tem o tamanho aqui Para que colocar o tamanho Na placa Vem um cabinho Vou ver se dá para ligar direto Aqui nessas coisinhas aqui E vamos trocar A bateria Por esse aqui Você monta um pack Com esse aqui E coloca aqui O grande problema vai ser Acho que cabe Com essa bateria aqui dentro Cabe também Certo? Você pode montar O controlador se quiser Pode montar Mas já tem pronto Baratinho Comprar um controlador Tem vários modelos Esse é o que eu comprei Eu comprei dois na verdade Foca meu filho Foca Comprei dois Aqui tem os MOSFETs E os controladores Game 6 Tem esquema Tem tudo na internet Não tem nada de baixo Chegou esse O outro ainda não chegou E o outro é diferente Tem vários modelos Vários tipos Paralhas tensões Tá badabiri badabom Certo? Vamos ver o que eu vou fazer Vamos ver a bateria para dentro Essa bateria acabou mesmo Eu carrego ela Ela não dura nada Quando dura Aqui ó Tô conectada Não dá nada Tá aberta Tá aqui ó O pack de bateria original De nickel cadmo Não joga isso aqui no lixo Por favor Coloca aí no lugar Onde o pessoal recicla a bateria Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez baterias de 1.2 volts Tá Nickel cadmo 1.2 volts 1.300 mAh Certo? O que a gente vai aproveitar aqui É o conector Aqui é o positivo Aqui é o negativo E esse daqui é um terceiro Que não serve pra nada Tira só Coisa daqui Você pode soldar aqui Ou cortar o fio Vai cortar o fio O de cima aqui Você puxa Foi soldado ponto por ponto Aqui Você vem E corta também Puxa um pouquinho Pronto Tá aqui o conector Encaixa aqui Tem o conector original Da parafusadeira Furadeira E ele vai encaixando Ali embaixo O pack de bateria Vai pra dentro No saco de bateria E coloca isso daqui Pra reciclagem Coloca o saco Manda pra escala Tem bastante espaço Aqui dentro Da caixinha Cabe tudo aqui dentro Só que eu acho que Minha ideia não vai dar certo Eu queria usar Essas coisinhas aqui Mas não vai dar certo Ele poupou muito espaço Eu ia usar isso aqui Pra teste Quando a bateria Ficasse ruim Eu trocava Mas aqui eu poupou muito espaço Esse conector Vou ter que montar o pack Aqui mesmo Então Eu peguei o esquema aqui O esquema de como ligar as baterias Tá mal feito No blog vai estar certinho Eu não queria soldar as baterias Mas eu vou soldar Certo? Primeira coisa Se eu preciso de um fio preto E um vermelho Que é a entrada Eu não gosto de mostrar a montagem Porque demora demais E Não interessa muito Passou muito tempo Mas eu vou mostrar a montagem Até onde der Que é o P+, É a entrada E é O negativo As duas entradas Os soldados certinho Mais e menos As baterias É positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Dessa Vai aqui No B+, Eu vou soldar aqui Os fios Espero que a bateria dure Que ela caiu no chão Você faz isso E solda em todos os pads O esquema que você vai ver Na internet Eu venho com o cabinho Aqui Mas eu não vou usar o cabinho Não vou usar o cabinho Faz isso pra todos Lembrando que isso é um teste Se funcionar Eu tenho outra plaquinha chegando Comprar as baterias novas E montar com bateria nova Certo? Não misture baterias de fabricantes diferentes Como eu fiz Eu estou fazendo porque eu sou boldo E isso é um teste Se você não sabe o que está fazendo Não faça Bateria de lítio É coisa séria Não é brinquedo não Certo? Certo? Cadê o conector? O conector está aqui Ele vai aqui E aqui é o negativo O negativo vai Aqui no conector O conector sai né Já sou uma dúvida Eu não gosto de fazer montagem aqui Filmando Porque a câmera fica na minha frente Eu não tenho visão Pronto Pronto Está aqui o conector montado Ele vai aqui dentro Aqui ó Certinho para encaixar na bateria Na parafusadeira Montar o pack de bateria agora Vou montar duas aqui Duas em cima e duas embaixo Certo? Para ficar Poder caber no berço aqui Eu já ajeitei Está aqui o pack mal feito Positivo, negativo Positivo, negativo Aqui ó Positivo, negativo Positivo, negativo Vamos sordar isso aqui A câmera está me incomodando Eu vou soldar E depois eu volto Certo? Ninguém gosta de ver isso Então pessoal Está montado Soldado aqui Não muito bem soldado Mas está soldado Aqui eu vou passar uma fita isolante Para melhorar isso aqui O conectorzinho Que não quer parar Está aqui Está aqui o conector Vamos botar o Está ali ó 14.62 volts O suficiente para ativar a bateria Agora Colocar isso dentro da caixinha Bonito Fechar Ligando a bateria Para a gente ver Lembrando Isso é um teste Muita gente fala Ah, essa montagem fica feia Não sei o que é lá Não sei o que é das quantas Meu filho Isso é um teste Isso é só para Ver funcionar Funcionou eu faço a montagem bonita Depois Daqui a uns dias Daqui a uns anos Daqui a 10 anos Mais ou menos A gente faz Primeiro a gente faz funcionar Depois a gente faz bonito Certo? Coloca o pack aqui dentro Coloca a plaquinha no cantinho Aqui no cantinho Bonitinho Enfia isso aqui Aqui O teste Agora Então pessoal Eu terminei aqui Estou terminando o vídeo agora Estou com uma placa na boca Já não falava direito Agora ficou pior ainda Se não dá para entender Pergunta nos comentários Vamos lá Ela tem um problema Que se aperte direto Ela não vai Você tem que Com mais calma Mas funciona Em todas as velocidades Qual que é o problema Que você estava dando antes Ela não Você Não conseguia apertar Ao final Então Ele faltava um capacitor De 100 lano Ponto Um micro Na plaquinha Para aguentar o pico De corrente Quando a proteção Entrava em ação E Desligava A alimentação Aí desliga Mas Coloquei o capacitor E funcionou bem Depois de pesquisar Achei um site russo Que falava O que tinha que fazer E falou Chegou a outra plaquinha Que já que ele queria usar Mas está aqui Nesse monte De coisa da China Acho que eu vou fazer um vídeo Se você quer um vídeo De coisa da China Eu faço Tem tudo isso Só toda coisa Tem que abrir ainda Vou fazer um vídeo Daquilo aí Estava lá em Minas Eu estou aqui em São Paulo Agora Estou-se para cá Acho que eu vou fazer Minha voz está horrível O carregador é o mesmo Que vem com ele Você pode só assinar a bateria Do jeito que você faz mesmo Carrega Está carregando Deixa aí E vai carregar Certo? Funciona Beleza O carregador é o mesmo Carregou Cojou Certo? Está aí Bateria de Lítio Estou impressionado Com o peso É muito leve Acho que metade do peso A bateria E bem forte Muito bom É isso aí Curta o vídeo Se gostou Não fala mal Da minha voz Porque já é ruim mesmo Mas é por um bom motivo Eu volto Assim que possível Com mais um vídeo Eu preciso de assunto Talvez um vídeo De abrindo coisas Da China Envelopes Que eu recebi Coisinhas Porque elas Estavam juntando Lá em Minas Que eu trouxe para cá Agora Deixa eu fazer esse vídeo Mesmo com essa voz A gente Curta o vídeo Se inscreve no canal Instagram .com.br Facebook.com.br Facebook.com.br As coisas todas É isso aí Que beleza Leyte aí Acabou o vídeo E aí Olá Obrigado.